E aí, tamo aí? Tamo nós. Olha pra câmera. Diz oi. É quanto um desses aqui? Isso aqui? É bem cá. Eu não tenho um desses. Não, esse aqui não é daqui? Não. Não, esse aqui é meu. Dá oi. Oi? É dar oi. Dá oi, ó. Oi. Oi. Dá oi. É alguma coisa. O que é isso? É uma câmera. Estou te filmando. Depois te mostra o vídeo. É nóis em Sampa. É 1,50. Por que que tá pingando laranja? Esse daqui é 1,50. Ele vai gastar tudo que ele tem hoje. É nóis aqui em Itápolis. É Itápolis. É Nova América. É Nova América. O quê? Se vocês tiverem R$10.000,00, é a sala toda. Então, vamos embora. É nóis. Curtindo. Olha, eu tô falando que o povo corre, ó. O povo corre. Corre não, vai devagar. O cara tá duvidando que isso aqui não filma. Eu vou mostrar depois no computador. Você vai ver. Será? Você tá ficando embora? Vamos por aqui, né? Você tá ficando embora. Olha, tem que ter cachorrinho aqui, ó. Ele não tá acreditando, né? O Marjúnior aqui não tá acreditando que isso aqui filma. Eu não tava acreditando. O boca de bugio por quê? Fui assim. Dá um bosta pro boca de bugio. Ó, tia, ó. É a parte mais gostosa. É, a parte mais gostosa, né? Porque, ó, foi o que conseguia encontrar. Ah, bonita. Ah, bonita tá, Lu. Muito bonita. E eu acho mais gostosa esse finalzinho. Espera, ó. Guarda lá. Porque eu vou, eu leio. Tá geladinha, né? Tá geladinha. Vou ter que botar na geladeira. Que chata! Hum. Não, quer ver na hora que ela te fala na unha. Eu quero ver ela borrar a unha. Eu vou borrar então. Eu vou borrar então. Olha que séria que ela tá, gente. Que coisinha séria. Daqui a pouco ela fica assim. Então é essencial. Já mesmo. Não faz assim não. Magoa. Não venho mais. Buuuu. Mudan. E renocul immunização jovem. Que oxigрост TB mundo não vem lá. Ou ve, uma Versa. Ou ve, uma Versa. Vivencio tribuna. Secai. Vamos lá, retiramos alause. Vamos lá, limólar! Vamos lá ver. Vamos lá, verás serser.